Fala pessoal, voltamos aí para mais um vídeo Eu sei que muita gente tomou um susto aí, né? Com vários vídeos aí de aqui em Caosera Mas é porque esse jogo me traz muita nostalgia A gente tá tentando brincar aí Mas eu não abandonei o Finti Kindle E não pretendo abandonar, beleza? Meu último vídeo sobre o Jump Teve algumas pessoas que reclamaram Porque entrou a segunda temporada E os jumps estão liberados e tal Ah, é raio humano, blá 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 Você errou, isso, aquilo, outro, pessoal Olha só Primeiro Eu via a notícia das temporadas E fiquei preocupado com os jumps Meu texto foi Para o pessoal que me atende como criador de conteúdo Velho, preciso fazer um vídeo para os jumps Essa regra das temporadas vai valer para eles? A resposta foi sim Então imaginem vocês Na minha cabeça Ou eu faço o vídeo e alerto as pessoas Ou eu calo a boca e as pessoas podem ficar presas No servidor 1, 2, 3 E praticamente acabar o jogo delas Por esse motivo eu resolvi fazer o vídeo Quando o pessoal questionou Isso vai valer para o Castelo 8? A resposta que eu tinha era sim Virou a temporada Os jumps se mantiveram normais O pessoal me questionou Eu fiz a mesma coisa Questionei lá O pessoal que responde para a gente Eles ficaram também na dúvida Questionaram as pessoas acima deles E aí hoje a gente teve aqui o retorno Veio para a minha Eu tenho uma caixinha lá que eles ficam me respondendo E aí veio para mim o seguinte Ainda não obtivemos uma decisão final Sobre a migração do Castelo 8 Mas confirmaram Se for limitado Essa migração Haverá um período de 3 ou 4 semanas E haverá o anúncio Então ou seja É como se eles tivessem assim Eles fizeram a regra Fizeram as temporadas Mas esqueceram dos Castelo 8 Deixaram liberado Entendeu? Então quando surgiu a polêmica O pessoal E aí vai ter? Não vai ter? Não vai ter? Não vai ter? Eles não decidiram ainda Então eles estão pensando Se vão haver limitação Se vai haver alguma limitação ainda Se houver Eles estão prometendo aqui Coisa de 3 a 4 semanas De antecedência Eles vão avisar E vão aguardar esse período Para que vocês se preparem O que é um ponto positivo Mas Até então Os Castelo 8 Estão fora da regra de temporada Seu jump Pode ir para qualquer servidor Por enquanto Até eles tomarem essa decisão aí Beleza? Então Teve gente Ah não 2 ou 3 pularam e tal Eu acho que vale mais a pena Quem pulou E não correr o risco De ficar preso Porque porra Meu jump Vai ser de 100 dias Você pula com 80 Não pulou o ideal Só que É melhor do que Você ter corrido o risco De ter ficado preso Num servidor lá atrás Então Essa foi a intenção Se alguém foi prejudicado Era a informação que eu tinha Então infelizmente Desculpem aí Nesse sentido Mas Minha preocupação Foi não deixar ninguém Trancado lá atrás Nos servidores iniciais E acabar desanimando o jogo Ok? O que é que a gente tem? Vamos ter uns códigos Aqui Agradecimento dos códigos Para a Difabóis E a Maria Que está sempre ajudando Aqui Beleza? Primeiro código Segundo código Então tá aí pessoal Dois códigos Já começamos a evolução Aqui do castelo Já estou 41 41 Já estou preparando Também a planilhazinha Para soltar para vocês Os prédios Que são necessários Beleza? Então aguardem vídeos O tempo que eles colocaram Em evolução Foi bem bruto O Liceu já foi aqui Mas teve construção Aqui O muro Estava 8 dias Então eu queimei Para poder pular Logo para o 41 Mas haja acelerador Para avançar Mais do que isso Dragão também O meio de água Já está subindo 17 dias Isso aqui Olha que já rolou Então está puxada A evolução Consegui já Alguns equipamentos Novos Certo? Estou dando preferência Colocar logo Nos locais corretos Cadê? É aqui no Alexandre Já tenho dois Inclusive perfeitos Aqui Já tenho um aqui No Merlin Se eu não me engano Aqui também Então já estou Farmando isso aqui Beleza? Depois a gente pode Atualizar aquele vídeo Desmontando os ômega Então fiquem tranquilos Que o conteúdo Não vai faltar A gente vai sempre Atualizando vocês Beleza? Então é isso aí Até a próxima Fui!